O que é o Rapel? Se terminou La praia Mare, sómã, 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 se terminou Mare, sómã, sómã, sómã,å, se terminou Mare, sómã, 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 se terminou Gare da ilmo Exterminou Mare da picante, de quem soar bem De velha cinta a velha, pa pa Belfeu e me 심ó Mãe going to Agora sabe nada, vou lá na bermula o líder tempo podezão cinco para vestir muito o pôno �íssimo pôno tôtro, uma novela belga comandes todos nos palavras, é bolago O rádio éosa pra ver o vélo Stemina teó E.Vane e savana, savana, savana Stemina teó E.Vane e savana, savana, savana Stemina teó E.Vane e savana, savana, savana Stemina teó Reeda é moa Stemina teó O mato coné e na violão Sa minha imagem de descerOS ou o carros Se há vitó lá que estou por e sísse aussi dans les reis Se há vitó lá que estou por e sísse ou a na linha Se quim rápida é mo permanent Obrigado por assistir Exterminador, blancaio Exterminador, blancaio Todos os anos pretendem que nós nos saibamos Os anos nos anos que nós nos saibamos e nos vivemos E se combatermos com os equipamentos de verdade Os soldados de verdade Mas é o homem que faz da França que me envolvemos Os irmãos nos vivos saibamos Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.